Talvez você não tenha O que esperava ter Quem sabe viu seu sonho Se desmoronar Na verdade está assim, eu sei É tão ruim Ninguém mais pode saber Como você Não vai adiantar Você Se desesperar A qualquer hora o quadro vai Vai se remeter Lá do alto Deus que é o milho e forte Luta por você E verá O que vai acontecer Vai passar Segura, firme e forte A luta um dia Passará Ao propósito de Deus aí E não vai falhar Todo poder Pra suportar Virar Do céu Vai passar Segura, firme e forte A luta um dia Passará Ao propósito de Deus aí E não vai falhar Todo poder Pra suportar Virar Do céu Não vai adiantar Você Se desesperar A qualquer hora o quadro vai Vai se remeter Lá do alto Deus que é o milho e forte Luta por você E verá O que vai acontecer Vai passar Segura, firme e forte Segura, firme e forte A luta um dia Passará O propósito de Deus aí E não vai falhar Todo poder Pra suportar Virar Do céu Vai passar Segura, firme e forte E forte a luta um dia Passará E não vai falhar E não vai falhar Todo poder Pra suportar Virar Do céu Vai passar Segura, firme e forte A luta um dia Passará Segura, firme e forte O propósito de Deus aí E não vai falhar E não vai falhar Todo poder Pra suportar Virar Do céu Coraz Vai passar Vai passar Vai passar Coraz 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 Inscreva Coraz Amém.